O problema de muitos liberais e neoliberais não é com o gasto público em si. Eles não estão muito preocupados com isso, no fundo não. Aparentemente, eles dizem estar preocupados com o Estado gastar pouco, poupar e tentar cobrar menos impostos para a economia funcionar mais de acordo com o mercado. O problema para eles é com um certo tipo de gastos, os gastos com o Estado de bem-estar social, aquilo que faz bem para a população, como saúde, educação e segurança. Ou com investimentos em empresas estatais que concorrem com iniciativa privada, são vistos com obstruções em férias potencialmente lucrativas. Na verdade, o que eles querem é poder avançar sobre alguns setores, que muitas vezes acabam sendo monopólios do Estado, e avançar sobre isso para poder enriquecer. Eles estão preocupados com dinheiro, eles estão funcionando, eles defendem abertamente o capitalismo, eles querem o lucro. E não importa a corrupção que vai acontecer dentro desses setores, porque acaba acontecendo, monopólio, oligopólio, muitas vezes é o que acontece, compra de parlamentares para poder aprovar esses tipos de emendas que vão liberar a privatização dos setores públicos. Então, o problema nunca foi o gasto público. E nem a corrupção. Eles querem é dinheiro, é lucro. Querem avançar sobre aquilo e dizem que é mais eficiente. Há controvérsias. Em alguns lugares do mundo, o Estado, na gestão de alguns segmentos, ele é muito mais eficiente do que a iniciativa privada. A iniciativa privada, pelo contrário, muitas vezes é até mais danosa. Em alguns segmentos. É isso aí. Sala Vista Babies. Até a próxima.